Aí pessoal, se inscreva no canal, beleza? Deixa aquele like, eu sou Hélio Barbosa de Paranavaí, tá? Me procura lá que encontra eu aí, beleza? E compartilhe também, dá uma forcinha pra nós, beleza? Vamos ver as ruas de Paranavaí, tá? Bairro que pessoas não conhecem, são lugares mais escondidos da cidade, né? Muito condomínio nessa área que eu passei, vários condomínios novos, bairro novo, casas novas, muito bonito, presta atenção aí. Olha aí, essa área aí é perto do fundo do batalhão, pra quem conhece aqui Paranavaí, Fusto Tranquilo Neve. Eu vou até na BR-376, eu passo pela Vila Paris, perto da Havan, e vou até na Avenida Militão Rodrigo, próximo ao posto do Sumaré. Aí entram até as populares do Sumaré também, tá? Então é uma área que as pessoas quase não conhecem, né? E aí a gente vai sempre filmando, vendo filmagem nessas áreas mais escondidas. pra todo mundo conhecer Paranavaí, quem não conhece, e as pessoas da região também, beleza? Vamos que vamos, valeu! E aí Olha esse bairro de frente aí, vou passar nele, tá? É o Jardim, é o bairro Monte Cristo, é um bairro novo também, vou passar nele, daqui a pouco eu chego lá. Muito bonito também, é um bairro novo, novo, ficou lindo. Então a área aqui tá muito bonita. Aqui também sai lá na Vila Rural São João, cruzando a BR-376 do outro lado. Vamos aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Obrigado.